A intimidade da jornalista que teve a vida virada de cabeça pra baixo depois de ser expulsa de A Fazenda. Em uma entrevista exclusiva, Raquel Scherazade revela por que ainda não tem uma casa própria. A Raquel foi cercada por fãs nas ruas e teve o encontro, surpresa, Scherazade e Cariuxa, as maiores rivais do programa Frente a Frente de Novo. Qual foi a reação delas? Você descobre agora. Um encontro inesperado. Pela primeira vez depois de A Fazenda 15... Por que a mulher gosta de fofocar? Não! Raquel esteve nas ruas e parou o trânsito para receber o carinho do público. Seguranças, fotos, abraço. Mas no meio do público, um rosto conhecido. Será que as duas finalmente fizeram as pazes? Raquel Scherazade está mais famosa do que nunca. Antes de entrar no reality, ela tinha cerca de 800 mil seguidores. Agora dá só uma olhada. O número saltou para mais de 4 milhões. Ela foi apresentadora de um telejornal em horário nobre. Antes de entrar na Fazenda 15, estava desempregada. Hoje recebe convites para entrevistas e publicidade. Em poucos dias, será que já deu para ganhar o valor do prêmio de 1 milhão e meio de reais? E, enfim, realizar o sonho da casa própria? Hoje vamos entrar na intimidade de Raquel Scherazade. Pela primeira vez, a espioa vai abrir as portas da casa dela aqui em São Paulo e contar detalhes sobre a rotina com a família e sobre as mudanças na vida dela após a participação em A Fazenda. Posso adiantar para vocês que foram muitas, viu? Vamos lá? Olá! Que surpresa, Tainara! Muito obrigada por nos receber na sua casa. Obrigada a você por ter vindo. Que apartamento lindo! Obrigada, fique à vontade. Raquel Scherazade mora com os filhos. Clara, de 17 anos, e Gabriel, de 15. Enquanto esteve na fazenda, contou com a ajuda da mãe para cuidar dos adolescentes. Minha mãe mora em João Pessoa, na Paraíba. E ela veio para cá, Tainara, para cuidar dos meus filhos enquanto eu estivesse na fazenda. Então, ela tem me ajudado bastante. Inclusive, ela está adorando seguir a minha agenda, conhecer os famosos da Record, tirando foto com todo mundo. Então, ela está super feliz também. Estou vendo ali que daquele lado tem uma mesa com muitos presentes. Não tenho mais onde colocar. Foram presentes dos fãs? Presentes dos meus fãs, do meu fandom, dos meus amigos, dos meus seguidores. Entre os presentes, muitas flores. Amo flores, amo orquídeas. Minha casa é cheia de orquídeas, não sei se vocês vão poder ver. Mas minha casa é cheia de orquídeas, porque é minha flor favorita. E agora, minha segunda flor favorita são os girassóis. Adoro todas as flores. As flores que você recebeu da cariocha. São girassóis? Não, são rosas. São rosas vermelhas. As da cariocha são essas aqui, ó. Como você recebeu essas flores da cariocha? Primeiro, com muita surpresa, né? Nós tivemos muitos embates no programa. Eram embates muito duros. A cariocha sempre usou palavras muito duras, né? Dorme a tarde inteira. Agora tem que ter horas de esperar a Patricinha acordar. Raquel e cariocha trocaram farpas durante uma atividade... Estrela, cala a boca você! ... em que os peões tinham que caracterizar os colegas como girassol ou vaso seco. Shirazade escolheu o vaso seco para a funkeira. Eu não tenho medo de você, não. Pessoa que no começo do jogo, eu queria estar próxima dela. Porque eu achei uma pessoa cheia de vida, uma pessoa simpática, uma pessoa que abraçava todo mundo. E eu acho que ela foi meio que se perdendo ali. Eu também passei na baia. Não tô falando de você! Não grita! Raquel não se arrepende dos embates. E apesar da expulsão, afirma que assumiu a postura adequada em todos eles. Fiz o que uma pessoa civilizada faria. Quero conhecer um pouco mais desse apartamento. Tem uma varanda linda com uma vista incrível. Uma churrasqueira. Você faz churrasco? Não, é só decorativo. É que tá no apartamento, né? Nunca se aventurou? Nunca fiz. Nunca fiz nenhum churrasco. Gosta de cozinhar? Mais ou menos. Com a mãe em casa, aproveita pra... Ah, comidinha da mãe, né? Tem que aproveitar. Tá de jovem pessoa. Melhor comida do mundo é comida de mãe, né? Nordestina. Nossa, ela já fez um suflê de queijo pra mim, que eu adoro. Nossa, fui no céu e voltei. Falar de mãe é lembrar do aconchego do lar e dos filhos. Os bens mais preciosos para a xerazade. Na fazenda, ela chorava ao se recordar deles. E eu fiquei ali embaixo do edredom e eu pegava as fotinhas dele e eu chorava, chorava, chorava e senti muita vontade de tocar o sino e ir embora. E como é que foi esse reencontro? Eu imagino que eles estejam muito orgulhosos da mãe, né? Foi muito emocionante. Foi um misto, assim, porque eu tava voltando. Eu tava voltando por um motivo que eu jamais esperei voltar. Então, tava muito triste. Eu achando que eu tinha decepcionado a todos. Xerazade diz que está pronta para enfrentar os desafios de uma vida super exposta. Na última semana, Gil do Vigor afirmou que faltou a Raquel buscar um aconselhamento financeiro para gerenciar o suposto salário de 200 mil reais que recebia quando era apresentadora. O salário que foi divulgado, que eu recebia, não era de fato o salário que caía na minha conta. Nunca foi, né? E outra coisa, eu passei por um divórcio, né? Eu era casada em comunhão de bens e metade de tudo que eu consegui juntar na minha vida através do meu trabalho foi para o meu ex-marido. Ficou com o meu ex-marido, inclusive a casa que eu tinha ficou com ele. Então, eu tinha que manter os meus filhos e eu também tenho que manter a minha mãe e o meu irmão. Meu irmão tem uma doença degenerativa, ele tem esclerose múltipla. Então, eu tive que me manter com o que me sobrou, com tudo que eu juntei durante a minha vida inteira. Então, para manter mãe, irmão, dois filhos e a mim mesma. Foi por esse motivo, por essa questão financeira que você foi para a fazenda? Sim. Sim. Porque a gente vai vendo, né? A economia vai acabando, né? Então, aquela luzinha lá do combustível vai piscando e vai te dizendo, olha, o dinheiro está acabando, o dinheiro está acabando, você está desempregada. Eu sonhava em uma parte do dinheiro, eu compraria a minha casa ou apartamento e a outra parte eu iria investir e viver, ficar vivendo desse dinheiro. Então, esses eram os meus planos quando eu entrei na fazenda. Gerazade se destaca pela jovialidade que esbanja aos 50 anos. Eu acho que as mulheres hoje em dia, as mulheres de 50 anos, né? De 40 a mais, 50 a mais, são mulheres muito jovens que se preocupam com a sua aparência, que se preocupam com a qualidade de vida. E o espírito, né? Sempre jovem, a gente não esquentar com muita coisa, não levar muito ódio para o coração, não levar muito ressentimento na vida. Isso ajuda a gente a ter uma vida mais leve e sempre sorrindo, né? Como será que está o coração da Gerazade? Estou solteira, eu não estou tendo acesso ao meu direct, é muita coisa, muita coisa. Então, eu não estou tendo acesso ao meu direct. Nenhum paquerinho ainda surgiu? Eu nem saí de casa. Essa era a deixa que eu precisava para arrastar a Raquel para as ruas. Hoje é a primeira vez que ela sai nas ruas de São Paulo. Está preparada, ansiosa para esse momento? Muito ansiosa, Tainara, porque, como você falou, a primeira vez, a gente não sabe como é que o público vai reagir. Eu sei o público da internet como reagiu e a receptividade foi muito boa na internet, mas aqui é corpo a corpo, é olho no olho e a gente vai ver, né? E olha, todo mundo queria ver a Raquel Gerazade. Você era campeã? Era campeã? E como é que é gostoso receber esse carinho? Muito bom, né? É incrível, é muito amor, é muito calor humano e a gente, eu paro e me pergunto, o que eu fiz para merecer isso, né? Quis saber se os aliados no jogo vão se tornar amigos. E os inimigos, será? Passar a página, passar a página. Eu acho que a única pessoa fora do meu grupo que eu quero montar contato, porque eu admiro muito, é o César, o César Black. Eu cuido, que eu tenho carinho, que eu trato bem, que eu faço cafuné, que eu abraço, eu sou assim. Muito carinho por ele, mas as outras pessoas passam a página. Acho que não... Mas teve aquele episódio com a Cariúcha, que ela te pediu perdão. É uma pessoa que você voltaria a trocar uma ideia, a conversar? Não, é porque assim, eu sempre falo, né? Amizade é uma coisa muito séria para mim. Eu não guardo nenhuma mágoa da Cariúcha. Eu desejo sucesso para ela, eu desejo que ela tenha uma vida cheia de amor, cheia de prosperidade, que ela atinja os seus sonhos, porque ela tem muitos sonhos, é uma menina jovem, cheia de sonhos, cheia de projetos e com muito talento. E eu desejo todo bem para a Cariúcha. Agora, amizade é um outro departamento. Amizade é uma coisa que o tempo é quem vai dizer. As amizades se provam no tempo, na fraternidade. Ela te entregou flores, né? Te pediu perdão. Foi, foi. Ela fez isso. Ela fez isso e eu perdoei. Obrigada por ter me perdoado. Obrigada. Juro por Deus. Eu estava com uma vergonha de jogar na sua cara. Eu não podia guardar nada de mal contra você. Não podia guardar nada de mal contra você. Jamais, jamais. Eu não levo, não guardo nenhuma mágoa tua no meu coração. Não levo. Aquilo foi um jogo, passou. E você é jovem, cheia de talento, sabe? Uma menina iluminada, tem uma voz linda, sabe? E tem um mundo para conquistar. E é isso que eu desejo para você. Obrigada. Você conquista esse mundo que se abriu agora para você. É tudo isso que eu desejo para você. Eu sei que você foi enganada, levada a erro pela Simeone. Mas eu fui muito burra. Você não é burra, você é inteligente. Mas eu também tenho parte de companhia. Eu não estou tirando a minha culpa. Por isso que eu estou te pedindo perdão. Desculpa. Tá certo. Te perdoa. Te perdoa. Te perdoa. E te desejo muita coisa boa. Para você também. O mundo é seu. Eu também. É nosso. Ninguém fica na roça. Raquel e Cariúcha fizeram as pazes. E agora essa dupla tem tudo para que sejam apenas flores aqui fora.